O desafio tá em você ter a mesma qualidade e melhor que a mesma mulher. Normalmente, quando você se apaixona dessa forma, né? Todos os hormônios estão ativos nessa paixão. Na paixão acontece isso, tá? Verdade. Então, você libera serotonina, endorfina, sabe? Um monte de coisa aí que libera também pra dar paixão. Então, vamos lá, tá? Se esse casal, isso é normal, acontecer. Todo mundo fala isso. Ah, mas na época de namoro era mais gostoso. Ah, na época de namoro era mais tesão. Na época de namoro era mais forte. Na época de namoro era mais intenso. Ah, eu preciso terminar e começar de novo alguma coisa pra ter essa intensidade. Muitos homens acham que o desafio da conquista é tão bom, é de mais intenso, que tem que ter e ir trocando de mulheres pra poder ter desafio. Não, o desafio tá em você ter a mesma qualidade e melhor com a mesma mulher. Esse é o desafio, homens que tão nos escutando e mulheres. Ter um desafio com a mesma mulher e com o mesmo homem. Quero ver. Esse é o maior desafio. Então, faça. É difícil, então as pessoas preferem, né? Fugir. É fácil sim você conquistar, por mais que tem gente que tem dificuldade, mas é muito mais fácil conquistar uma pessoa por dia. Ah, lógico. Vai lá. Não, aí eu quero ver. Manter é que é difícil. Então, pros casais que tão nos escutando, manter é muito difícil. E o maior desafio é vocês manterem uma relação boa. Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? Tchau. Tchau.